Olá pessoal do canal diet, bem vindos mais uma vez 450 anos depois do último vídeo mas tudo bem, é que eu fiquei meio enrolada com questão de estudos etc e acabei me esquecendo do canal e eu sei, muito feio isso mas o que que acontece? De uns dias pra cá eu comecei a observar que todo mundo quer ser nutricionista na internet aí o povo fala no blog, aí o povo posta um monte de coisa e é uma abobrinhada que santo Deus aí eu achei legal voltar pro nosso canal, afinal de contas é bom a gente saber das coisas é bom a gente ouvir as coisas de quem realmente estuda sobre o assunto não de uma pessoa que simplesmente acha que sabe e tudo bem e hoje o tema do nosso vídeo é pra quem que serve o nutricionista? Pois é, se tem tanta gente que fala de nutrição no blog, no site, na academia pra que que eu vou no nutricionista? isso passa na cabeça de muita gente o nutricionista é o único profissional capacitado pra realmente mudar seu hábito alimentar pra realmente trabalhar com você, pra montar um esquema de acordo com a sua necessidade com a sua rotina, pra calcular e pra fazer as coisas conforme você precisa e aí, às vezes a gente vai nessa ideia de um monte de gente que não sabe nem o que que tá falando quantas vezes a gente vê a mãe que leva o filho no pediatra e um pediatra que viaja na batatinha, que nem estuda dessas coisas que só é patrocinado pela empresa fala pra mãe seu leite tá fraco você precisa complementar a alimentação do seu filho com este produto e afinal de contas vai ser melhor pra ele aí você vai ler o rótulo daquele potinho 90% do produto é açúcar, tem mais açúcar do que leite no próprio leite que você vai dar pro seu filho é isso que você quer fazer de verdade com a saúde do seu filho? aí você vai na internet aí tem uma blogueira que nunca se formou em nutrição tem uma médica, tem um não sei o que da vida que vai falar sobre alimentação aí formam falar do glúten faz muito mal a saúde, engorda não sei o que corta o glúten Senhor, misericórdia dessa alma coloque aí na cabeça de vocês que esse povo viaja esquece tudo que esse povo fala esquece esse monte de coisa vai fazer uma coisa direita pra sua vida procura um profissional que entende nutricionista é para cuidar da alimentação cuidar de prevenir doenças e aí você vai ver lá naquele site alimenta-se da tal fruta porque a fruta cura gripe, diabetes, caganeira câncer, porque todas elas que curam falam que curam câncer e você vai e começa a comer aquela fruta feita um louco mas aí, além de comer aquela fruta você também come produto industrializado lasanha todo dia burro todo dia aí é muito dificulta um pouquinho, né? então faz o seguinte para de ler esse monte de abobrinha procura uma pessoa que realmente entenda o que está falando vai no bom nutricionista planeja, tira suas dúvidas e para de dizer esse negócio não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro uma boa dieta equilibrada pode de tudo um pouco só que tudo tem que ser ponderado então, ó, fica a dica nutricionista serve para cuidar da sua alimentação só ele e mais ninguém médico não sabe enfermeiro não sabe fisioterapeuta não sabe blogueira não sabe programa de... ah, programa de televisão olha o programa de televisão fala cada asneira que dá até infarto olha melhor não às vezes você vai lá feliz, contente, achando que está abafando que está vendo aí você vê não, qual é o melhor óleo? vamos trocar o óleo para o mais saudável e aí me dizem que o melhor óleo é o de canola e o de soja coincidentemente a pessoa que falou isso trabalha para uma empresa de óleo de canola mas aí óleo de coco não óleo de coco faz muito mal então, minha filha mais uma vez pela milésima vez hoje esquece procura um nutricionista de verdade que nutricionista serve para boa alimentação então, fica a minha dica de hoje e na semana que vem eu espero vocês de novo semana que vem eu estou aqui de novo, prometo a gente vai falar sobre agrotóxico mas afinal de contas como é que a gente foge dos malefícios do agrotóxico será que tem jeito? é orgânico como é que funciona? não faz semana que vem não que a gente vai discutir sobre isso ah, não se esquece de se inscrever no canal e se você está pelo face abre lá o canal do youtube dá uma olhada curte os outros vídeos assina tudo participa com a gente curte a página no face faz tudo vamos nos divertir juntos e falar sobre a nutrição beijos, beijos, beijos e até semana que vem